Acho que eu não sou os números aí, família. Tietê, quem começa aí, quem começa? Digão, Digão, sempre pra frente, né, Digão? Tietê! Digão versus Cocão. Fazer esse primeiro confronto. Bora então, família, bora então, família. Bora, boladão. Já é, já é, família. Vambora, vambora, vambora. Pega dois, dois. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do mundo. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do mundo. Eu amo rap e ao mesmo tempo eu odeio rap. Tá tranquilo, mano, que eu causo o seu fim. Sabe por que? Que eu odeio essa coisa devido a ansiedade que ele causa em mim. Mas ele é o remédio ao mesmo tempo. É veneno esse menino e o preto te ensina como se faz. Como é sagaz. Ao mesmo tempo que eu sou menos, eu uso a regra da multiplicação. Eu posso mais. Você pode mais até porque você não dei o rap. Eu odeio as pessoas. Eu quero que acabar com isso. Você tá ligado, mano? Isso é o compromisso. E pra você hoje na batalha é só prejuízo. Até porque o veneno tá na língua do inimigo. E agora, meu parceiro, eu te mostro que a parceria com rap e com escorreria. As quatro elementos, mano, que sempre move todos os meus dias. Mas tá tranquilo, mano, porque eu chego no freestyle e o bagulho é que tá doido e que eu tô no improvisado. E se são as pessoas que fazem o movimento do rap e elas tão errado, o movimento é defasado. Defasado e a poucos vai matando as pessoas como se fossem corpos. Mas não é isso, meu amigo. Não somos animais e aguenta esse prejuízo. E tu falou que o inimigo era eu, mas tá tranquilo, mano. Eu petrifiquei como se fossem perteus. Sabe que eu entendi quando era no espelho. Eu sou o meu veneno, meu maior inimigo sou eu. É você, até porque segue o teu caminho. Tu vem aqui pra quê? Fazer o freestyle fofinho. Aí, sinceramente, é um campo de guerra. Não tá aguentando contra mim, sempre se ferra. E olha o que acontece, esse cara, ele fala porque minhas palavras ferem igualzima na vara. Eu falo do sentimento setembro amarelo. Então bota o sentimento nessa porra de batalha. Até porque isso é necessário. Até porque temos que manter o vocabulário. Pra todos os amigos, pra todas as crianças. Mantém o fundamento e também a esperança. Aí, família, com o máximo respeito ao rap e aos MCs. Vá, unir pra batalha. Daquele jeitão, família, bora pra votação. Quem começou foi Cocão, a minha esquerda, família. Quem acha que Cocão, a minha esquerda, levou esse round. Vá, um limão pra cima. Quem achou que diga a minha direita, levou esse round. Quem achou que diga a minha direita, levou esse round. Vá, um limão pra cima. Sendo assim, Cocão, leva esse primeiro round. Se não levantar a mão não passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangueiro! Sangueiro! Uou! 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 Você que eu falei que eu sou rato, undergrado, eu sou rataria Rataria, mas você não gasta, você tá na pista, pista em cima, tira a pasta Pega a visão, já que é pasta, é o meu documento Você veio com rima fraca, eu trouxe pedrazo, toneladas de argumento Tem, 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 família Aê, daquele jeitão do ladrão mesmo, com o máximo de energia Barulho pra bater Sim, 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 família Thank you Aê, rapaziadinha, vamo daquele jeitão pra votação, naquele espinho Que você já escolheu o seu, então escolham Família, a minha, quem começou, quem começou foi Datas A minha direita, Datas começou, família Quem acha que Datas levou esse Aldinho, Barulho e Mão pra cima Quem acha que Marizia, minha esquerda, levou esse Aldinho, Barulho e Mão pra cima Sendo assim, família Marizia, leva esse Aldinho E Marizia e Cocô estão classificadas para a próxima fase Tê, tê, tê Valeu para os classificados aí, família Marizia, 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 Mar